Susana Freitas, filha de Kelly Key, publicou uma foto na madrugada de sábado 08 que impressionou os fãs da cantora. Na imagem, a jovem aparece posa bem sensual com um decote. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a semelhança com a mãe. Fiquei na dúvida se era Kelly Key ou a filha dela, escreveu um, irmãs gêmeas, comentou outro. Legenda por Sônia Ruberti